Olá, que eu cheito mais um vídeo, mais um duelo, hoje é a vez da Pelé, Pele, não é Pelé que fala, é Pele, eu falo Pelé, eu sou o Pelé, sou a piranha, sou o Jossuário, sou a piranha, não sei o que que eu bano, o Jossuário que joga de pele, sempre bano o Erlang, só que ninguém trabalha com essa porra aqui, então foda-se, vou tirar, vou tirar o Arthur Merlin, vou tirar o Arthur, velho, foda-se, Eu vou banir por Cidão, mas se o cara bano em Pelé, eu vou ter que pegar o Jossuário por Cidão, aí se eu banir por Cidão, eu vou ter que jogar de rar, depois voltar para o Cidão em Pelé, entendeu, foda-se, é, vai, é, vai ser um dos dois, não importa o que ele bana, pode ser que ficar open e ser chato, só que ele bana por Cidão, na moralzinha, obrigado, ele baneu por Cidão, tá me ouvindo, alô, tá aqui do meu lado, filho da puta, bora, A pele é um Deus muito legal, foda-se, como eu disse, eu não tenho o saco de jogar com Deus, que é muito roubado o tempo todo, quando ela lançou eu falei, vou virar a main Pelé e vou pegar a X com ela, só que ela tá muito forte, cara, é meio cansativo jogar com ele, você chega perto de um cara e o cara morre, na conquista, no duelo também, Com a Golden dela, acho que a pele é até um modelo bonito, eu não gosto da recola dela, porque colocaram o cabelo dela azul, e parece que tá queimado aqui, ó, ela é cabelo preto, é queimado, só que, tipo, combina e tal, mas uma azul, olha que coisa feia Essa aqui eu não gostei não, essa skin Sei lá, não curti essa skin não Suzano, interessante Faz tempo, quando a gente fez um Suzano no duelo, tá bem raro, na verdade, antigamente o Nego ia muito em cima Ah, Naraku de novo Ele acabou de Arthur, espalhia de Arthur de novo Ah, mas porra Ahn, eu faço só o Wither ou eu faço o Trans, velho? Faço tanto tempo que não joga com o Sigloid? Pode ser, vamos começar com o Trans, pode ser Como eu sou uma Pelé, eu acho que Brace não é tão ideal, por ele poder fazer anti-healing Shell ou Aegis pode ser melhor, eu acho E aí, você move slow like many, but I can never burn No one can extinguish my flame You're welcome You're welcome Moana You're welcome De nada De nada De nada Be careful O Cleo, nossa, não deve ser muito diferente um do outro, vai Ele tem Bracer Ele tem Bracer Ele tem Bracer Se eu der um Bunch muito alto nele, vai ser melhor do que do Shell Mas se eu ficar só pequeno O Bracer vai acabar não sendo muito útil pra ele Nós dois somos dois assassinos de mobilidade alta pra caralho, então Isso é foda Mas a Pelé não tem dash, tipo, chegando na ult, e ela é mobilidade alta pra caralho ainda Ele tá com mais vida do que eu, né E passivo tá em cooldown? Não, tá não Vou vetar minha ult pra fazer o buff Ah, na ult pela dele, ninguém usou ativo, ninguém se emocionou pra usar ativo Vambora 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 Que dali não tisca, não blisca, não crê, não tem aqui Vambora Mais uma wave, porque sim Ah, tipo, minha passiva do nada, velho Que dali 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 Pena que você é muito robotia, minha filha Eu seria main Pelé Eu acho que eu não sou x com ela Às vezes quando eu caio jungle na rank de conquista, na minha conta principal Eu ponho lá Mid e jungle Quando eu caio jungle Quando eu caio jungle Tenho ela Eu jogo enquanto Só que eu não aguento jogar com god repetido o tempo todo Bom que minha ult tem que dar uma menor que eu dele, né A ult por algum motivo é 100 segundos e da Pelé é 90 Isso Fechou a botinha, saiu meio que igual então na questão de build Ah, puta puta Usou o Bracer muito cedo. Ele usou o Bracer depois que eu tinha dado só a minha 1 nele basicamente. Melhor correr porque ele tem root e eu não tenho ult mais. Você está de volta. Você está bem-vindo. Eu gosto disso. Eu realmente gosto. Ninguém pode extinguir minha flama. Você está bem-vindo. A pedra é muito legal. Só que igual eu falei. Não tem dança, né? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Vou usar o chão ali, senão eu morreria. Não, não quero brincar com você, não. Em 10 segundos, em 12 segundos eu quero brincar com você. Agora não. Ah! 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 What the f2! Vou puxar uma transcadência aqui A defesa eu faço, será que eu faço o gladiator? Eu faço direto o peitoral da coragem Não sei qual você melhora aqui Ah, meu cachorro está fazendo um cantinho ali Aquele aqui, ó Opa, aqui ó, o cachorro aqui Nossa senhora, agora despista, sai correndo, despista, sai correndo Por que ele não deu o engage em mim, eu gastei tudo nele Esse coelho dele é meio roubadinho também, né? Manda um, já limpa tudo Começar minha defesa Vou tentar que eu estou com um card de gol na frente dele Ele ainda bem, não vai ter defesa ainda Então, eu posso tentar forçar uma fight Um transporte de vida, peguei um burro nesse quesito Mas danado Ah, não tem muito o que fazer, né velho? Eu faço uma boa, eba Ok, fácil Vamos 37 O que é isso? Um desafio Um desafio Um desafio E bem Um desafio Um desafio Um desafio Um desafio Eu não sei falar comigo que eu tenho defesa, mas ele não é Chato Meu Deus do céu Tranquilo agora Não 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 Desculpa Socorro Não 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 Foi muito quase isso, velho, vai tomar meu cu Poder, 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 poder Poder, poder, poder Não 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 Será que eu não tenho redmi? Vou pegar essa daqui E o que eu não dei para fora? Eu olhei para cima porque eu sou doente, né? 33 mil dashes Ele não fez o buff dele, então tá fácil com a gente E aí E aí E aí Certo Certo 13 de vida GG Maluco O que é como 3 de vida? É divertido ainda, velho, só que, né? Como eu disse, roubar dá para um cacete Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, tchau Nóis